Olá, malta! Sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é o primeiro vídeo que eu estou a gravar para o vlog de dezembro. Então, ontem tomei a decisão que este mês iria gravar um vlog. Um vlog ou se calhar mais, vamos ver, porque depois se eles ficarem muito grandes, depois vou acabar por dividi-los ou ir editando ao longo, conforme for gravando. Então, hoje é dia 2 de dezembro e hoje, durante a tarde, estive a gravar os recebidos do mês de novembro. Já está a carregar, mas a minha internet é uma porcaria e os vídeos demoram imenso tempo a carregares. Por isso, provavelmente, se eu ficará disponível no YouTube lá pelas 4 da manhã, a minha internet realmente é uma porcaria. E nós estamos a pagar, o pior tudo é que nós estamos a pagar a velocidade mais cara e só que o problema é que aqui não apanha. Enfim, é uma confusão. Não interessa. Bem, então, este primeiro vlog, eu decidi que vou gravar este vlog para gravar as minhas leituras de dezembro. Como estou a participar no desafio do Christmas in the Books 2, pensei também em gravar as minhas decorações de Natal. Pensei também, se tiver oportunidade de gravar, não sei ainda, porque eu não sei se vou fazer isso ou não, que é vos mostrar algumas das traduções de Natal aqui da minha ilha, ou pelo menos do meu conselho. Vamos ver, não sei ainda. Vamos ver para onde é que a Maré me leva. Entretanto, hoje é dia 2 de dezembro, acabei de chegar a casa. Foi o aniversário da minha sobrinha, que fez hoje 10 anos. Acabei de chegar a casa, vou tomar uma banhoca e vou me deitar na cama para começar a ler. Então, estou a ler um dos... vou começar a ler o primeiro livro para o desafio do Christmas in the Books. E estou a fazer esta leitura em conjunto com a Dora Marques, do Books and Movies, que é este livro aqui da Alex Dahl, O Rapaz à Porta. E eu ainda não consegui ler nada hoje. Aliás, este fim de semana eu não li mesmo nada, porque ontem andei nas limpezas de Natal. Aqui em casa tive o dia e tudo a limpar, enfim, estou exausta. Tive um fim de semana cansativo. Depois hoje também não tive tempo para ler. Vou só tentar ler umas páginas agora à noite. Durante a tarde que falei com a Dora, ela disse-me que ia na página 40. E, portanto, agora à noite vou tentar apanhá-la. E de manhã, aliás, eu estava a dizer que não tinha lido nada, mas eu de manhã consegui ler, estive a ler umas páginas deste livro aqui, que eu já falei no vídeo dos recebidos de novembro, que é um livrinho que eu adoro. Já estive a ler umas páginas hoje de manhã deste livro. Entretanto, também ando a ler umas páginas deste aqui, lado a lado, da Elizabeth Bárbara. Este, como vos disse no vídeo, não é um livro para se ler de uma assentada só. Portanto, estou a ler umas páginas assim à noite, conforme vai apetecendo. Entretanto, também tinha começado a ler este livro no mês de novembro, em conjunto com a Vanessa, do Bloco de Vaneios. E só que é assim, não consegui avançar com a leitura. Esta semana, esta última semana de novembro, não li nada. Vou na página 120 e não consegui avançar mais. Hoje à noite, queria mesmo ver se, então, se li até a página 40 daquela ali, O Rapaz à Porta, e então, para ler mais umas páginas, talvez até a página 150 deste livro aqui. Porque os objetivos desta semana seria terminar este, terminar este aqui, és o meu destino, e terminar O Rapaz à Porta. Não sei se vou conseguir, não sei mesmo, mas vou fazer os possíveis. Não sei se vou conseguir, porque esta semana vai ser complicada para mim. Tenho muitas coisas, mas vou tentar, ok, pessoal? Desejem-me sorte. E é isto, depois, quando eu tiver mais, vou ir fazendo uns vlogs ao longo da leitura, mais logo. Se eu conseguir ler as 40 páginas, se calhar até gravo um vídeo para vos dizer como é que está a ir as minhas leituras, certo? Até já, até ao próximo vídeo. Eu queria estar a ler, mas sabe o que é que eu estou a fazer? É engomar. Eu odeio engomar. Eu odeio engomar. Eu odeio engomar. Eu odeio engomar. Se inscreva no canal. 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 E agora estou a gravar para vos dizer que entretanto a semana passada acabei de ler O Rapaz à Porta. Já publiquei a opinião aqui no canal. Infelizmente esta semana, o fim de semana que passou e esta semana, hoje é dia 12 de dezembro, eu não consegui ler nada. Eu não consegui, mesmo sem tempo, não tenho consegui ler nada. Só li, isto é, estou a ler este aqui, lado a lado, da Elizabeth Barbera. Estou a gostar muito e já estou quase a terminá-lo. Entretanto, só que este também é um livro que não é para ser lido tudo de uma vez. Portanto, eu ando a ler ele aos bocadinhos no meio de outros livros. Entretanto, eu acho que disse no vídeo anterior que estava a ler este aqui. E és o meu destino, da Laisley Pierce. Entretanto, nunca mais consegui pegar nele. Não me perguntem porquê. Não tenho tido vontade de o ler. Entretanto, comecei a ler este, para o Christmas in the Books 2, A Condensa Acidental, da Valéria, Valerie Bowman. E estou a gostar muito e eu li, acho que li para as 50 páginas, foi mesmo, 53 páginas. Mas já me fartei de rir com o livro, o livro está a ser muito divertido. E queria mesmo continuar a ler, mas não tenho tido tempo nenhum. Não tenho tido mesmo tempo nenhum. Esta semana, o que é que estive a fazer quando cheguei a casa? Comecei a correr, tenho ido a correr, porque no dia 28 deste mês vou participar numa corrida. Pela primeira vez, inscrevei-me numa corrida que é uma tradição aqui na Madeira, que é a corrida de São Silvestre, que acontece sempre no Natal. Vou correr pela primeira vez, vou participar. E, opá, também não quero fazer... Eu sei que vou ficar provavelmente em último lugar, mas não importa. E entretanto, comecei a correr esta semana. Fui correr na segunda, fui correr ontem, na terça-feira. Entretanto, quando cheguei a casa, estive a engomar, porque tinha muita, muita roupa acumulada mesmo. Tem sido um desastre. E, então, não tenho tido nenhum tempo nenhum para ler. Enquanto engomei, estive a terminar de ver a primeira temporada da série Making a Murderer, que me foi recomendada pela Dora Marques no canal dela. Adorei a série e super recomendo. Ainda estou ontem, estive a falar um bocadinho com ela sobre a série, porque ainda estou chocadíssima com aquela série mesmo. Uma coisa impressionante. E é isto, eu gravei isto um bocadinho. Bem, o vídeo que eu interrompei, não sei porquê, o vídeo parou de gravar, não sei porquê, mas o que eu estava a dizer era que tinha a intenção de ir correr hoje, chegar a casa, tomar um banho e ler pelo menos uma meia hora antes de fazer o jantar. Não sei se vou conseguir, mas pelo menos vou tentar. São essas as minhas... É essa a minha intenção, ok? Portanto, pessoal, vamos lá ver depois. Se eu gravar, se calhar até à noite gravo um bocadinho. Ou no final da semana gravo mais um bocadinho para mostrar como é que correu a minha semana em termos de leituras, ok? Tchau! Olá, malta! Apresento-vos a Sandra de casa. A Sandra que anda em casa toda descabelada, mas isto sou eu assim mesmo. Mas estou a gravar este vídeo porque hoje é sábado e supostamente eu devia estar a ler para adiantar as minhas leituras, mas o que é que eu estou a fazer? Estou a fazer broas de Natal. Estou a fazer umas broas que eu adoro, que são de maizina. Eu adoro estas broas mesmo, são super fáceis de fazer, rápido e ficam ótimas. Toda a gente gosta. Vou-vos mostrar. Estou a fazer as bolinhas. E aqui está a massa e é isso. Eu vou continuar a fazer, ficam à parte. Quando terminar, então, vou ler um bocadinho e depois à noite vou para o jantar do trabalho de Natal. E é isso. Tchau! Então, aqui estão os meus biscoitos de maipina. Mas esta foi a primeira formada, eles cozeram muito, não era para ficar tão escuros. Era para ficar mais clarinhos. Mas, olha, as outras bandejas vou tentar tê-las mais cedo. Estariam e cozeu demais. Mas estão bonitos. Olá pessoal, então. Já estou pronta para ir para o jantar. E pensei em vos mostrar o meu outfit porque foi o macacão que eu comprei na Black Friday. E como vos mostrei, achei que vocês iam gostar de vir. Então, vou-vos mostrar para ver se vocês gostam. E aí Legenda Adriana Zanotto